Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus estamos de volta né parece que agora estabilizou de novo o jogo tá tudo certo não está mais crachando né antes que me perguntem aí né Marcelo você parou de gravar a série não não é porque eu quero é porque quando acontece updates no jogo alguns mods acabam crachando né e aí tem que esperar ser atualizado de novo para que eu volte as gravações para não ter problema e também porque eu tive um probleminha aí na garganta e tava meio zoado ó o velho tá entregando um balão para todo mundo aí balãozinho da da loucura já tá no esquema deixa eu ver o que eu tenho de bom aqui vamos ver imprimei o que tem aqui e olha feio de fone pei de fone o que mais eu tenho mais um tá porcaria acabou acabou né porque eu já peguei três é já era agora é só semana que vem bom vamos lá eu não lembro nem onde eu parei esses Drecos aqui e ficou um pouquinho de oxigênio aqui dentro um pouquinho não ficou bastante ainda 600 gramas é estranho tá tudo bem eu já tenho 73 fibra de caniço aí não é esse o meu problema deixa eu ver como é que tá essa cápsula aqui isso aqui eu fiz mostrando o update né para quem não viu já saiu aí o vídeozinho do update só buscar aí na lista aí que vocês vão encontrar deixa eu ver aqui dentro como é que ficou a situação é essa não é a 2 essa aqui é a 3 a temperatura 78 graus acho que já dá para começar a bombear oxigênio para cá hein eu acho que já dá para começar a bombear oxigênio para cá só que eu vou ter que tirar essas camas todas né e não dá para trocar a arte da cama vamos desmontar essas camas acelerar o jogo aqui e desmontar 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 eu posso construir por cima cama nova porque agora eu tenho essa aqui ó não não posso desmontar não tinha ninguém deitado nelas ainda né então tá tranquilo desmontar e desmontar aqui em cima tá tudo pronto só pôr os painéis solares e fechar aqui ó então acho que é assim né aqui ó e aqui ó aqui e aqui e aqui e aqui e aqui eu continuar atirando essa parte aqui tá um pouquinho quente né parte de baixo aqui tá 48 graus vai começar a entrar oxigênio aqui essas status aqui ainda tô um pouco quente ainda eu consigo baixar um pouco mais né essa temperatura e os dois painéis solares volta dois ó ó deu para baixar ainda mais um pouquinho acho que isso aqui deve ser o suficiente já para começar estruturas tira estruturas eles colocaram né o sensor de sensor de luz no jogo mas para mim eu não vejo necessidade desse cara aqui tá eu sei que tem gente que vai bater o pé vai falar aqui porque na descrição dele mesmo né ele dá uma uma opção ali de colocar nos painéis solares tal mas mano luz você tem que pegar o máximo que tiver de luz tá enquanto tiver luz você tem que pegar a única hora que você para de pegar luz com os painéis solares é durante o a chuva de de meteoro né porque aí você tem que fechar mesmo para para não perder os painéis solares né e a respeito da automação de de ligar geradores quando a luz estiver baixa isso aí você faz na bateria inteligente essa 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 automação então para mim esse sensor aí por enquanto ainda não vi muita necessidade não vamos ver mais para frente né parece doido aí para tudo vamos lá o que que eu tô procurando aqui é oxigênio tem que levar oxigênio lá para dentro daquela segunda cápsula segunda cápsula é essa aqui né não é essa aqui é a primeira beleza isso aqui já tá tudo ok temperatura boa tranquilo é essa aqui e trazer oxigênio para cá e lá então oxigênio vai chegar aqui geladinho desce aqui e fazer o mesmo esquema aqui ó é essa aqui ó e vem por aqui esse que isso aqui é de óxido de carbono né é de óxido de carbono eu posso puxar daqui para cá aqui para cá e daqui para cá isso aqui sai fora isso aqui sai fora isso aqui eu desconecto e aqui agora as pontes aqui uma aqui e uma aqui com isso eu garanto oxigênio lá para dentro eu preciso fazer aquela alteração da cápsula e agora eu perdi o bônus de sala né dessa última sala aqui a pressão tá boa três e meio mas eu tenho que trocar esse cara aqui para cá eu tirar uma foto aqui trazer para cá e aqui e tirar uma foto aqui e trazer para cá não eu não posso fazer isso dessa dessa maneira porque esse sensor de ar aqui vai dar ruim ele não pode ficar em parte de baixo o sensor de ar que não vai passar de óxido de carbono em cima dele e peraí e peraí pô estão muito acelerado assim cancela cancela aí puxa aqui agora aqui e aqui e aqui e clears aqui e clears aqui e toda vez estiver abaixo de três e meio liga certo e esses daqui é para liberar oxigênio se passar de óxido de carbono aqui em cima e agora vamos tirar esse cara daqui e esse aqui também e esses dois aqui também para voltar a ter o status de quarto né individual e aqui eu preciso mudar também copiar aqui apareceu um duplicante ali no cantinho quem não viu e cola aqui e cola aqui pronto beleza tudo desmontado deixa eu tirar a parte aqui da automação assim e assim e aqui também tem que tirar a automação aqui e aqui não mandei tirar a saída não vamos ver se já voltou o bônus aqui ó aí beleza que já voltou a ser quarto privado ainda não começou a entrar oxigênio aqui mas é bom que não entre mesmo ainda não porque ainda não fizeram o painel solar ali será que eu tenho vidro acho que talvez eu não tenha vidro tá deixa eu ver aqui é eu não tenho vidro essa escultura aqui eu fiz de diamante caramba diamante diamante caramba fiz todas diamante lá a casa do velho desmontei tudo lá essa é de vidro e desmontar esse aqui pode desmontar e aqui vão dar um rolê para ver aqui eu não sei nem se eles alcançam aqui e eu fechei aqui ó acho que ele nem tem acesso e quebrar aqui e aqui e aqui poderia chegar ali de novo aqui perdeu acesso inclusive está vindo um oxigênio poluído aqui e não foi demandado e já resolver ele logo aqui e aqui e aqui e esse fio normal aqui mas e aqui aqui está em quatrocentos e setenta quilos aqui de vapor essa turbina aqui está funcionando sem parar temperatura boa tudo tranquilo esse cara aqui ainda tem mais vinte e cinco ciclos pode ser que deu certinho hein pode ser que a quantidade de vapor que ficou aqui dentro ficou certinho ficou no esquema tem alguém trazendo a areia para cá o joey ele já resolve aqui ó porque ó que beleza vocês finalizaram aqui agora ah terminou beleza agora é só plugar e liberar o oxigênio agora sim adaptadorzinho pimba vou colocar uma subidaez aqui para ser rapidão e aí eu já libero o oxigênio pronto e aí temos agora espaço para vinte e dois duplicantes deixa eu ver e aqui não conseguiram construir né que beleza essa distância de construção do jogo ainda continua me incomodando muito e aí não estava nada ser cinco né não estava nada ser uma mais e aí eu posso até plugar aqui já de volta porque o oxigênio está aguardando para aqui também ficou inacessível falar nesse eu preciso finalizar aqui a parte da cozinha tá com noventa e sete blocos e a cozinha só pode ter noventa e seis no máximo tem um bloco a mais a cozinha vamos ver aqui já começou a descer o oxigênio já começou a descer tá dando umas falhadinhas por causa do sensor aqui né mas não tem problema certo não tem problema o oxigênio vai começar a chegar lá dentro da cápsula vamos dar uma olhada e chegou pôs caminhas novas vamos lá cadê a bichinha cara viu saiu cara essa cama aqui e ainda tem os os complementos né aqui cama no invertilado né sempre o mesmo lado da cama aqui mas sabe o que você quer dizer com os complementos porque tem o a lâmpada de cubo mágico e o e o vaso de cubo mágico é um conjunto né ah faltou aqui do meio ele vai ser o segundo marajá aqui hein vou botar uma saidinha normal aqui vou desmontar isso aqui pronto agora temos camas e tá faltando papel de parede aqui filha da mãe temperatura ok aceitável e aí vamos liberar agora o pessoal pra morar na segunda cápsula tô pegando firme aqui pra não esquecer depois tá porque aí eu consigo subir até 22 duplicantes pelo menos por enquanto pode desmontar essas camas e vamos ver quem é o próximo cidadão que já vai entrar aqui fechar a cozinha de volta e até que enfim mais convidados vamos ver 10 de cozinha nossa senhora 12 de atlético então por que que ele tem 12 de atlético porque ele é um narcoléptico né ele ganha mais 5 pontos no interesse então ele ele na verdade a pontuação base dele aqui era 7 né pontuação base e aí mais 5 do narcoléptico ele foi pra 12 muito forte ótimo duplicante vamos ver quem vai ser o Vitor quem é? quem é? Samuca valeu Samuca obrigado mano por apoiar o canal há tanto tempo seja bem vindo e vai aí pirulitar o Samuca é muito rápido mano não tem nem que se preocupar com ele pôr o traje agora ou não mas é bom sempre entrar com o carregamento melhorado né e depois já ir pro vestir traje e aí depois você vai pra habilidade específica que você quer no duplicante né depois do mid game aí esse é o padrão né que eu sigo né eu foco sempre em vestir traje e depois eu vejo o que que eu vou colocar o duplicante de fato pra ser feito deixa eu ver se eu consegui diminuir aqui beleza aí ó oxigênio ih caramba aqui em cima tá cheio de oxigênio poluído tem que colocar um aqui é que aqui não dá pra pôr senão eu perco o bônus da sala mas chegou a entrar oxigênio poluído aqui dentro bom eles vão respirando aos poucos o importante é que o oxigênio poluído não passe só que tá passando aqui ó ah maldito aos pouquinhos eles vão tragando pronto aí isso aqui resolve vamos ver como é que tá lá oxigênio beleza lembrando né tem que ficar acima de abaixo de 3,5 aqui o oxigênio tem que ficar acima de 500 gramas para os duplicantes não estressarem deixa eu trocar a cama do velho no caso do velho sou eu aqui ó constrói a minha cama rápido pensando o que? ó até ferramentinha tem que tirar o neutrolo né do esquecido pronto aqui sou eu tome vou ter que tirar a pressão aqui dentro beleza aqui em cima já passou de 500 gramas ó tem que espalhar ainda aqui dentro mas no geral já deu bom ver se eu tenho plantas para colocar aqui mano infelizmente a ferramenta de blueprint ela não copia o modelo né então paciência a de urtiga ela vai até 30 vamos espalhar aqui dentro alguns blocos por outros companheiros um aqui um aqui um aqui um aqui e um aqui é para começar a soltar os germes da felicidade aí alguém pegou essa cama aqui quem pegou? o Lucas que malandro mano o Lucas pegou a cama a cama de marajá tá bom foi ligeiro né foi ligeiro pronto galera tá feito o segundo dormitório agora eu posso trazer mais duplicantes para a base podemos chegar até 22 atualmente agora podemos voltar aos projetos essa área aqui é uma área grande né é uma área que dá para trabalhar bem aqui tá tranquilo eu deveria já ir atrás das topeiras eu acho eu vou escavar aqui ó 4 de altura e vou ir atrás dessas topeiras aqui ó só que para elas não passarem para lá vou utilizar uma escadinha aqui aqui não precisa aqui eles passam beleza tem essa topeirinha aqui que ela dá o espinho né só que eu vou ter que controlar a temperatura dela é entre 60 e 100 graus ela tem que ficar para continuar botando o ovo dela eu consigo essa temperatura já sem precisar me esforçar muito eu acho que aqui próximo a essa água aqui ó aqui ó 63, 68 a minha água está ficando aqui dentro e aí se a água chegar a 100 graus vira vapor então ela nunca vai chegar a 100 graus né então acho que eu vou me aproveitar dessa área aqui para criar aquela topeira lá bom aqui eu não preciso de muito espaço né eu preciso vamos fechar isso aqui com blocos de obsidiana acho que até aqui então vamos pegar esse mesmo tamanho aqui ó fechar aqui assim e assim ó portinha pneumática de aço né para não ficar quebrando toda hora por temperatura isso aqui sai fora isso aqui sai fora isso aqui sai fora aqui dentro o que que eu preciso eu preciso do da estação de tosa vou colocar nesse canto de cá não nesse canto de cá é eu vou colocar dois robô minerador não precisa de dois tá um só da conta mas é só para esse caso um ficar até ruim um outro assume né dessa forma assim nesse caso a topeira acabar soltando excretando em cima dele né ele fica fica zoado né então aqui é só para garantir mesmo e aí fora isso eu preciso da estaçãozinha de de tosa cadê ela estaçãozinha de tosa vamos de ela só pode chegar até 75 se eu fizer de obsidiana é eu não consigo fazer de obsidiana porque eu acho que meu obsidiana eu fechei lá em cima deixa eu ver aqui é eu fechei aqui ó por que que eu fechei aqui porque isso aqui é um perigo né isso aqui é um perigo se os duplicantes pegam essa obsidiana nessa temperatura que ela está aqui e passa em cima dessa bolha aqui de petróleo que já era já perdi muito orloque assim pior que agora onde é que tem obsidiana no mapa para eu pegar tem um pouquinho aqui ó dá para escavar aqui e aqui ó aí aqui eu ainda tenho que pôr escada né senão não consegue alcançar a parte de lá só para derrubar essa obsidiana não tem terra ainda aqui deixa eu só derrubar isso aqui posso escavar aqui para cima será com essa escada acho que não né tem que fazer mais uma aqui aumentar essa prioridade que já derruba essa obsidiana lá para baixo e eu tiro esse restante de material daqui dá uma focada nessas topeiras aqui para ver se dá bom né já já chega mais um duplicante é eletricidade ok aqui para mim está ótimo puxa daqui para cá será que agora eu tenho já para fazer a estação de tos aqui de obsidiana que aí eu ganho 15 graus né bom não preciso também ficar me matando assim era para eu estar fazendo já cerâmica né mas tudo bem dessa forma e aí a comida provavelmente eu vou trazer para cá através de um provavelmente não com certeza né vou trazer a comida para cá através de um carregador de transporte e qual que é o grande macete aqui deixa eu aproveitar acho que já escavaram lá em cima já escavaram então esse ovo aqui eu posso levar para lá mover para cá sub 10 e a topeira que está lá já também é bom que ela é filhote né vai bater certinho cadê ela cadê está aqui dentro ela aqui não não é laçar não agora eu posso usar o mover para cancelo o laço mover para para cá também sub 10 também só que é o seguinte acho que eles vão conseguir laçar mas não vão conseguir pegar ficar de olho aqui deixa eu subir uma escada aqui uma escada aqui que aí você consegue acessar toda a parte superior preciso de uma escada aqui para passar para lá e uma escada aqui aqui e aqui aí eu consigo acessar toda essa parte de cima acho que vou escavar aqui para alcançar esse bicho vamos ver se vai conseguir laçar é laçar vai né mas não vai conseguir pegar exatamente pronto põe subir 10 aqui e agora o laço garante a levada para lá bom né essa qualidade de vida aí legal aqui ó já está aqui dentro o ovo está em 80% já de incubação está aumentando 5% por ciclo né ou seja 4 ciclos tem mais uma topeirinha aqui certo qual que é o grande macete aqui dessa área temperatura para manter aqui olha lá 60 graus ela vai vir para cá gelada né então provavelmente vai diminuir a chance dela botar ovo aqui ó ela deve estar gelada não ela está 66 graus olha aí achei que ela ia estar gelada ela não estava no área gelada ah é pior que não estava é verdade perfeito aqui você pode escavar e aqui pode escavar também certo essa área aqui do foguete eu vou ir melhorando ela bem na manhinha tá porque isso aqui vai ser demorado botar para cá é já vou criar uma saída aqui e talvez mais uma aqui ó assim é assim mesmo certo e aí leva o cabo até lá em cima porque vai precisar chegar lá em cima não tem jeito cabo de alta potência então já leva agora vem para cá e você opa e você vem para cá vou começar a adiantar já isso aqui para ter uma entrada e saída rápida aqui e aqui pode desmontar essa área aqui já está garantido né esse pedaço aqui já está garantido e para eu começar a trabalhar aqui dentro agora eu vou limpar essa parte aqui até mais ou menos essa altura aqui ó fechar aqui com os bloquinhos vamos ficar por essa área aqui por enquanto ó escava aí quatro de altura e se vira é isso aí puxando rocha máfica aqui é mais fácil né vou já colocar aqui a saída para você tem duplicante preso tem duplicante preso e ótimo hein pedrão aí você se arrumou agora mandar alguém construir esses dois blocos rapidão tem oxigênio suficiente lá e aqui a escada de rocha máfica aí três para baixo até aqui por enquanto e a outra é nessa altura aqui mesmo pronto aqui eu consigo escavar tudo nossa eles conseguiram construir o bloco daqui e não construíram daqui ó ó o pedro acabou o oxigênio se ninguém vier construir aqui o restante vai chegaram vai embora pega o poste aí e some boa e aqui encaixa aqui certinho várias topeiras já ficando disponíveis vamos descer lá é o que falta aqui dentro falta nada já pegaram a cama quem pegou o lucas macetoso oxigênio tranquilo já tinha falado que foi o lucas velho tô ficando velho oxigênio aqui dentro beleza já passou de um quilo já plantou os broto mas aí precisa da temperatura abaixo de 40 graus já já estabiliza e o resto aqui pode plantar a semente de folha feliz planta aí no restante tudo tem mais alguém preso de novo não tem não os caras molhando o pé aqui água aqui dentro 56 quilos beleza voltar lá na topeirinha deve ter sido o pedro né foi ele mesmo vamos lá topeirinha já tá no esquema já é adulta mas ainda é selvagem foi escovada de novo então isso quer dizer que já era e agora pra crescer essa pelude dela aqui comida tem que estar entre 70 e 80 graus eu pretendo puxar essa temperatura provavelmente dessas fontes de petróleo aqui vou trabalhar com elas mais ou menos assim fonte de petróleo aqui pode ser sufocando aí não né Snoopy pomba mano como é que você entrou aí acho que ele só não morre aqui porque tinha um limo aqui provavelmente vários limos aqui na verdade pronto tá safe vou voltar lá aí a minha ideia aqui fontezinha de petróleo aí seria uma duas três eu vou usar essas três aqui ao mesmo tempo vamos tentar já brincar com isso aqui minha ideia é mais ou menos assim bloquinho de malha pode ser de minério de ferro por enquanto um dois três quero usar este vulcão aqui pra trabalhar esse petróleo eu não sei como eu vou fazer isso agora mas por enquanto eu vou isolar aqui isso aqui vai estar fechado até aqui então isso aqui tudo sai isso aqui tudo pode demolir isso aqui pode entrar aqui e demolir isso aqui peraí deixa eu tirar aqui senão eles não passam pode ter que inspecionar primeiro pra pegar o negócio ah esse do teto não inspeciona legal ok pode desmontar essas tranqueiras tudo certo eu vou mudar a área de conversão de petróleo eu vou tirar daqui na verdade acho que eu vou trocar esse bloco aqui vamos trocar por um bloco de menos condutividade pior que todos aqui conduz muito bem o que conduziria menos e mais rápido seria obsidiana né que é termorreativo ou então a rocha sedimentar vou trocar aqui por um bloco de obsidiana só pra voltar a funcionar deixa eu trocar por um bloco permeável primeiro depois eu troco pelo de obsidiana só pra voltar a funcionar aqui que tá parada só a topeirinha já tá dócil já porque agora tá com fome deixa eu trazer pra ela aqui tem um dispensador automático aqui ó pior que eu tava pensando aqui eu acho que eu não deveria usar o bloco de rocha ígnea não aqui é que tem uma maneira de eu fazer um armazenamento infinito de petróleo bruto aqui e converter esse petróleo bruto direto de dentro do armazenamento apesar que não tem porque ter um armazenamento de petróleo bruto né melhor que ter um armazenamento de petróleo refinado bom por enquanto vamos nos ater ao plano fecha até aqui e remove tudo isso aqui por um pouquinho não deu pra deixar na mesma altura né esse aqui tá só um pouquinho mais pra cima mas tudo bem voltar lá na área dos foguetes a cápsula já tá de boa tá liberada todo mundo trabalhando esse aqui eu tenho que mudar não já tá beleza saindo oxigênio aqui tá tudo ok beleza o local de morada aqui já tá tranquilo a temperatura vai baixando com o tempo né já já estabiliza tanto é que as sementes aqui já brotaram já de folha feliz as topeiras tudo descendo esse regolito já e aí já vai lá pra topeira né só tô esperando eles e aí eu mando todo mundo vir de uma vez pegar regolito lá pra alimentar pelo menos aquelas lá por enquanto e pode escovar tudo escovar não escavar aqui vem até aqui aqui vem até aqui e aqui vem até aqui chegando aqui pode escavar certo e a gente domina esse lado inteiro aqui pra começar a brincadeira eu já poderia talvez fazer a parte do telescópio o telescópio tá mostrando ah ele tá mostrando a área né agora bloqueado né aqui ele mostra a qual área que ele vai trabalhar tá vendo se colocar ele aqui nesse ponto aqui ele não pega a parte de fora mas se colocar aqui ele pega quatro blocos pra cima e aí pra ele pegar a área completa dele seria aqui eu não lembro se o bloco de malha trava a visão do telescópio que é interessante ter o bloco de malha pra segurar o regolito que cai quando a porta abre né que eu já quero começar a fazer né o exploration aí do lado de fora só tinha falado que parou de funcionar a visualização quando coloca sub 10 numa estrutura deixa eu ver se tá funcionando aqui ou não tá funcionando sim tá mostrando que é fumarola de oxigênio poluído meio maluco acho que eu vou fazer o telescópio pra iniciar logo isso nessa área aqui deixa eu dar mais um espacinho aqui certo é melhor usar blocos de malha pra não pra se caso cair algum material quente aqui em cima no transferir essa temperatura precisa de energia já tá aqui como eu falei sempre tem que levar energia lá pra cima então até aqui aí tem que trazer oxigênio pra cá também beleza isso é fácil essa tubulação aqui é dos trajes não é das cápsulas dá pra trazer por aqui essa tubulação aqui mesmo sem problema porque lá não vai usar o tempo todo puxa aqui puxa aqui e vai embora linha reta olha aí que coisa linda tome toneladas e toneladas opa é mais pra cima até aqui certo beleza então aqui eu já tenho tudo que eu preciso agora pra parte superior dele eu preciso colocar aqui algumas portas eu pesquisei não sei nem se tenho pesquisa já já tenho aqui escotilha reforçada é dois pra cada lado né três pra cada lado eram duas não era mudou será a área mudou seria aqui três pra cada lado é aqui o buraquinho no meio mas aí coloca três né e a bunda não prejudica a escotilha tá aceitando agora o cabo de alta potência não não droga pior que aqui em cima aqui não tem como eu colocar um transformador ele vai esquentar até até derreter painel solar não consegue né não dá conta até mesmo porque tá limitado né a quantidade de energia que o painel solar tá gerando ainda mais no primeiro planeta eu tenho duas limitações aqui no primeiro planeta né que é pelo máximo máximo pelo máximo de luxo dele ser é cadê aqui ó 40 mil daqui é metade do máximo mesmo e ainda tá limitado a 50% de geração de energia então tá negócio tá feio aqui não tá nada bom pra mim aqui eu vou precisar de cabo de automação com certeza que vai descer por aqui e aí eu faço a automação na anteninha a antena então eu não sei se a antena ainda tá funcionando daquele jeito bloqueado então eu vou descobrir porque faz muito tempo que eu não uso é só minha ou eu não tenho já tenho pô tá aqui ó detector espacial é junto com o telescópio que libera tava olhando aonde não tá no foguete o detector espacial não é mais fácil digitar aqui né Marcelo o que você vai digitar na pesquisa que você tem aqui agora aí detector espacial vamos ver se ainda funciona essa brincadeira certo e aí eu tenho que botar é porta não né que ele funciona mano faz muito tempo que eu não uso isso aqui muito tempo então não me julguem acho que é assim então aí que é a questão agora que eu falei de não saber se tá funcionando com os blocos de malha ou não então vamos descobrir de novo tem que botar esses blocos de malha aqui eu acho que não dá pra pôr o robô minerador aqui né ó aqui ele pega certinho ó o tamanho que precisa só que eu não posso colocar ele aqui seria perfeito seria aqui né é ó aqui seria perfeito eu acho que eu vou mudar de lado aqui ó a saída aqui eu vou mudar pro lado de cá quebrar esses dois blocos dá pro lado de cá que aí fica certinho aqui pro lado de cá galera chegamos numa parte do jogo que é tudo muito lento tá então se você não tem paciência daqui pra frente arroei as unhas aí até uma hora porque essa parte do jogo aqui o negócio é lento é lento acho que eles já escavaram todo o regulito quase tudo né estamos escavando ainda mais um pouquinho tá quase terminando acho que já é o suficiente pra fazer a primeira entrega de regulito pra esses bichos não morrer de fome e manter a temperatura aqui ó que tá 69 perfeito trazer um pouco de regulito pra cá agora tem pesquisa aqui né pode digitar regulito direto se ficar procurando igual um imbecil sub 10 a galera toda trazer um pouquinho pra cá deixa eu ver quanto eu tenho de regulito disponível tirar aqui o resto das coisas coisa aqui que tá me mostrando que tá me atrapalhando que eu não quero nem ver mais regulito tá mostrando zero tá bom acho que é o suficiente é porque é uma linha reta né de lá pra cá nossa 300kg aqui de regulito não dá pra nada vai ficar pegando do chão e jogando de volta aqui ó tá bom só pra esse bicho não morrer de fome é isso galera temos aí a primeira topeira né eu vou tentar manter essas daqui aqui pra depois gerar o espinho delas através de temperatura finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou what's in the end do chão do chão do chão do chão do chão